ou não, como nosso representante. Passa a palavra ao deputado Manato. Vá ser este até três minutos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o Solidariedade Mulher do Estado do Espírito Santo. O nosso partido, as mulheres têm um papel importante. A executiva estadual, junto com todas as executivas municipais já formadas, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Primeiro, presidente, de conscientização das mulheres para entrarem na vida pública, para as mulheres participarem das discussões partidárias sobre o papel da mulher na sociedade e na política. Então, esse trabalho, o Solidariedade Mulher está fazendo muito bem. E agora, um outro trabalho que eles estão desenvolvendo durante esse mês é o Outubro Rosa. O Solidariedade Mulher do Espírito Santo abraçou o Outubro Rosa e vai fazer, senhor presidente, durante esse mês inteiro, diversas caminhadas, diversas manifestações, diversos encontros, palestras, para divulgar a importância do combate ao câncer de mama. A importância de ter um diagnóstico precoce do câncer de mama. E se começa com o exame mais fácil do mundo, que é o autoexame. Todas as mulheres têm a maior tranquilidade para fazerem o autoexame da mama. Então, o Solidariedade Mulher, no Espírito Santo, está saindo na frente para fazer essa campanha educativa, para que a gente consiga, presidente, que cada vez mais diminui a mortalidade e a mortandade do câncer de mama no país e também no mundo. Muito obrigado, presidente.